Estados Unidos, no seu primeiro discurso sobre o Estado da União, Presidente Donald Trump apela à unidade e descreve o que acredita ser os sucessos da sua administração. A Síria suspeita ataques aéreos russos em mercado em área rebelde da cidade de Arya, matam pelo menos 15 pessoas. Afeganistão, sismo de magnitude 6.1, sacode o Afeganistão e partes do Paquistão, matando uma jovem e ferindo cinco outras. A China, a primeira-ministra britânica Theresa May, está de visita à China para reforçar laços económicos com o gigante asiático em véspera dos britânicos deixarem a União Europeia. A Estados Unidos, o eclipse total da Lua junta três raros fenómenos no Sol. A chamada Lua Azul, uma Super Lua e uma Lua Sangrenta.